Música Fala aí galera De nada com vocês Com mais um vídeo E nesse vídeo pessoal Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Os equipamentos que eu vou estar usando Para o canal Então tá aqui o Playstation 4 O controle dele Essa máquina potente Esse controle é muito bom Os gatilhos estão excelentes A pegada ao analógico Tem muita diferença do Playstation 3 O único problema dele É que essa luz aqui Quando ela acende Ela consome a bateria Dele então acaba Acabando mais rápido Normalmente ela dura Mais ou menos umas 4 horas De jogos Então a Sony já prometeu Uma atualização Onde ela vai Diminuir a luz Do DualShock 4 Então tá aí o Playstation 4 Nós vamos estar Trazendo aí Trazendo aí Os jogos do Playstation 4 Como também Concorrente aqui dele O Xbox One Que por sinal É grande Tá aqui o controle do Xbox One Ele não tem mais Ele não tem mais Aquela tampa Traseira Esquisita É um pouco maior Os analógicos estão bons O gatilho sempre foi bom O Xbox 360 Então tá aí O Xbox 360 Que é o controle Do Playstation 3 Ele tá aqui embaixo Também tá trazendo Replays do Playstation 3 Até porque Não saiu de linha Ainda tá saindo jogos Pra ele né Playstation 3 E O computador Que eu uso Pra edição É um Mac Já tem um programa Grátis Que é o iMovie Um programa Que eu tô aprendendo A mexer Não sei mexer nele Mas eu tô Se esforçando E os equipamentos Ainda não tá completo Falta O O headset Pra Pra comentar Os gameplays Se você conhece Um que é bom Deixa aí nos comentários Aí O que você conhece Eu tô em dúvida E tô precisando Pra comprar um legal Pra trazer um áudio legal Pros comentários E A placa né Que eu falei no vídeo anterior É o gato Essa eu já adquiri Falta Ela chegar né Ela vai chegar Eu vou Estar Já trazendo aí Gameplay Pra vocês No canal Então pessoal É isso aí Esse vídeo Rápido aí né Eu queria que vocês Desse uma força aí No canal Que tá começando Se inscreva Aí embaixo Clique no gostei Mais pra divulgação mesmo E adicione os favoritos Se possível Compartilha Nas redes sociais Dá uma força aí Pro canal E eu creio que Vocês vão gostar Muito do que a gente Vai Estar Trazendo Então É isso aí pessoal Siga aí no Facebook No Twitter E no Instagram Os links estão aí Na descrição E falou E falou